A frente de onda seguinte foi emitida em T igual a tal zero, detectada na posição x2 em x2 em T igual a T0, ok? No mesmo instante de tempo, né? Bom, se eu agora quiser saber quanto vale x2, x2 corresponde a V que multiplica T0 menos tal zero. Vocês estão de acordo com isso? Se essa primeira frente foi emitida no instante T igual a zero, ela viaja com velocidade V, a distância que ela percorre no intervalo de tempo T0 é VT0. Se eu tiver uma frente emitida um instante de tempo tal zero depois, ela viaja em princípio T0 menos tal zero, tá certo? Mas a distância que ela viaja não é essa, né? A distância que ela viaja é isto menos V tal zero, que corresponde ao quanto a fonte andou entre a emissão da primeira frente e a emissão da segunda, não é? Certo? Bom, então a distância aparente que nos interessa, esse comprimento de onda aparente que nos interessa, é justamente x... O que eu chamei? x2 menos x1. Eu vou chamar isso de um λ' é igual a x2 menos x1. E isso, se a gente olhar para aquela expressão, corresponde a VT0 menos VT0 menos tal zero. Vocês concordam que se a gente olha para essa expressão aqui, a gente teria simplesmente λ' igual... Se eu não tivesse a outra parte, eu teria λ0 igual a VT0, né? E é exatamente isso que a gente tem, né? A relação entre o comprimento de onda e o período. O comprimento de onda é exatamente o quanto a onda viaja durante um período, né? Certo? Só que eu tenho uma correção. E a correção está ali, ela aparece como mais VT0. Porque é x2... Desculpe, menos, né? Porque é x2 menos x1, né? Menos VT0. Certo? O comprimento de onda é menor do que ele seria se não houvesse movimento da fonte. Tá? Porque a gente está considerando a direção... A fonte está se aproximando do observador. Podem perguntar, gente. Não seria menos no primeiro VT0? Esse seria o x1. E ali seria mais... Perfeito. Isso mesmo. Bom... Mas isso nos causa um problema, né? É. Isso nos causa um problema porque o que a gente quer calcular não é x2 menos x1, é x1 menos x2. Se não, na situação anterior, daí é negativo, né? E, de fato, x1 é maior do que x2 do jeito que a gente definiu. Certo? Então, o que a gente estava calculando era x1 menos x2. Bom, o que a gente pode dizer, então? A gente pode dizer que isto aqui é igual a V mais V ao zero, né? Certo? Lambda linha é igual a isto aqui. Lambda linha sobre lambda zero, isso aqui vai me dar V mais V sobre V, mas isso implica que ni linha sobre ni zero vai ser V dividido por V mais V ou... Que no caso em que a fonte está em movimento e o observador em repouso... No caso em que a fonte está em movimento e o observador em repouso... A gente obtém uma expressão que é um pouco diferente da anterior. Ni linha vai ser ni zero, 1 sobre 1, mais V sobre V. E eu estou com um problema. Isso. Então, vejamos. Tá bom. Esse sinal está errado. Aqui é menos. Não, aqui é mais. Não está correto. Desculpem. Vamos lá. Bom, tem um erro no raciocínio, e é natural que tenha esse erro no raciocínio. A distância que foi percorrida pela onda, de fato, é menor do que essa distância aqui. Tá? Não, não é menor. Tá bom. Ok. O erro está aqui. Essa distância, x2, tá? É a distância até a origem. Certo? A distância que foi percorrida, de fato, ela é maior ou menor do que teria sido percorrida se a fonte estivesse em repouso. Vamos lá. T igual a zero, a fonte está na origem. Depois de um tempo, t zero, ela se desloca até a posição x1. Certo? Em t igual a tal zero, a fonte está aqui. Essa distância é v tal zero, certo? Esta distância aqui é v t zero menos tal zero. O que significa que x2 é isso aqui. Tá? Deu para entender? A distância que é percorrida, é óbvio, ela é maior do que se a fonte estivesse em repouso, porque quando a onda foi emitida, a fonte tinha sido deslocada. Tá? E é natural, se a gente olha para cá, vamos lá. Eu olhei o resultado e eu vi que o resultado não corresponde à minha intuição e ao que a gente observa daqui, né? O espaçamento diminui. Claro que ele diminui. Que a distância que é percorrida pela frente de onda subsequente, ela é maior do que ela seria se a fonte estivesse em repouso. Claro, a frente de onda seguinte foi emitida em uma posição mais próxima. Então, ela vai chegar mais longe do que ela chegaria se ela tivesse sido emitida na origem. Ok? Bom, então, com isso, a nossa conclusão aqui é que a gente tem que trocar os sinais aqui. Esse sinal é menos, este sinal é menos, este sinal é menos, esse sinal é menos e esse sinal é menos. E agora, isso está de acordo com a nossa intuição? Se a fonte se aproxima, não, se ela se aproxima, a frequência é mais alta. Claro, o mesmo raciocínio vale para o espaçamento entre as frentes de onda atrás. Se a fonte se afasta, então se ela se afasta, aqui a aproximação, aqui afastamento. Bom, eu não vou fazer explicitamente aqui, mas é quase que auto-evidente que se a gente tiver a fonte e o observador em movimento, o resultado é uma combinação dos dois resultados que a gente obteve até agora. Então, se os dois estiverem em movimento, a fonte com velocidade v, o observador com velocidade u, Então, o que é a combinação dos dois resultados? Essas coisas são, é como probabilidades independentes, né? A frequência do som observado vai ser modificada porque a fonte se move em relação ao referencial de repouso da atmosfera, porque o observador se move em relação ao referencial de repouso da atmosfera. Como esses dois movimentos são independentes, o movimento da fonte e o movimento do observador não precisam absolutamente estar atrelado, então o resultado vai ser uma combinação dos dois efeitos. O que acontece se a fonte está em repouso e o observador em movimento? A frequência é multiplicada por aquele fator. O que acontece se a fonte está em movimento e o observador em repouso? A frequência é multiplicada por esse fator. O que acontece se ambos estão em movimento? A frequência é multiplicada por ambos os fatores. Então, 1 mais ou menos u sobre v, 1 menos mais v sobre v. Isto aqui corresponde ao observador. Isso aqui corresponde à fonte. Os sinais superiores correspondem à aproximação. Os sinais de cor inferiores correspondem a afastamento. É claro que eu posso ter uma situação em que a fonte se afasta do observador e o observador se aproxima da fonte. Não posso? Se eu estiver vindo atrás, a fonte está se movendo no sentido positivo. E eu estiver me movendo também no sentido positivo do eixo X, eu estou me aproximando da fonte e a fonte está se afastando de mim. Certo? Então, eu vou ter uma correção ao som, à frequência, por conta do afastamento da fonte. Uma correção à frequência por conta da minha aproximação em relação à fonte. Ok? Muito bem. No fundo, no fundo, isso é tudo o que a gente gostaria de saber sobre o efeito Doppler em uma dimensão. Não tem mais nada para saber. Eu posso passar um... Poderia passar um tempinho aqui dizendo algumas coisas para vocês. Uma delas é que a gente pode, para as ondas sonoras, a gente pode calcular, em princípio, a figura toda. Ou seja, todas as direções. O que acontece com o efeito Doppler se eu tenho uma fonte em movimento, mas eu não estou exatamente na direção de onde está vindo o som. Então, por exemplo, se eu estou falando na sala, estou em movimento e estou falando e vocês estão me detectando para cá, vocês estão recebendo o som em uma direção diferente da direção em que o som está sendo emitido. E diferente da direção em que eu estou me movimentando. A gente chama isso de um efeito Doppler, se quiser, oblíquo. E a situação limite é o que a gente chama de efeito Doppler transverso, que corresponderia a olhar na direção ortogonal. Eu estou me movendo, na hora que eu passo aqui, eu emito o som. Eu estou me movendo nessa direção, ou vocês estão na direção ortogonal, a direção em que eu estou me movendo? Pergunta, qual seria o deslocamento de frequência das ondas sonoras nessa situação? Poxa, eu não sabia que vocês estavam tão afiados. E se a gente pensar no que está desenhado ali, olhem o espaçamento das frentes de onda nas direções transversas. Não tem modificação, né? As ondas que são emitidas na direção transversa, o espaçamento entre elas é sempre o mesmo. Por quê? Porque se a fonte está se movendo neste sentido, nada vai mudar o espaçamento das ondas que ela emitiu na direção ortogonal. Surpresa! Para a luz, existe um efeito Doppler transverso que é não nulo. Tem um deslocamento de frequência, mesmo na direção transversa, a direção de propagação de uma fonte luminosa, por exemplo. Vocês têm ideia de por que isso pode acontecer? A resposta está associada ao fato de que uma fonte luminosa, que emite ondas com uma certa periodicidade, ou que emite ondas em uma certa frequência, isso corresponde a um relógio, não é? A gente pode marcar tempo usando isso, né? Qualquer fenômeno periódico a gente pode usar para marcar tempo. Ah! Na relatividade restrita a gente aprende que relógios em movimento têm o seu mecanismo afetado. Eles marcam o tempo de forma diferente. O que quer dizer que mesmo na direção transversa, a gente vai ter uma modificação de frequência de fontes luminosas. Como é que a gente consegue medir esse tipo de coisa? Por exemplo, usando sistemas atômicos e lasers. Se eu tiver um feixe de átomos, se eu tiver um feixe de átomos, se propagando e eu vier interagir com esse feixe de átomos usando um feixe de luz, adivinhem o que vai acontecer? A frequência em que eu consigo excitar as ressonâncias desses átomos não é a mesma frequência que se os átomos estivessem em repouso. Eles estão se movendo contra a fonte de luz. Se eu vier com o laser no sentido oposto, o que vai acontecer com essas frequências? Ora, essa frequência aqui vai ser percebida como mais alta, né? Os átomos estão se aproximando do laser. Essa frequência vai ser percebida como mais baixa. Os átomos estão se afastando do laser. Esse tipo de configuração pode ser usado para fazer o que a gente chama de resfriamento atômico. Algum de vocês foi assistir a palestra do Bill Phillips, o Prêmio Nobel de Física que esteve aqui em outubro? Não, ele explicou isso naquela palestra. Se eu vier com um laser aqui, na direção ortogonal, se fosse som, não haveria nenhuma mudança de frequência. Como é luz, tem uma mudança de frequência. Essa mudança de frequência está associada ao fato de que este referencial em que os átomos estão em movimento é diferente do referencial em que os átomos estão em repouso em relação à fonte de luz. mesmo sendo na direção transversa. O efeito é menor. Na verdade, ele é uma ordem de magnitude menor. Mas ainda assim ele está presente. Bom, resta uma coisa. Até aqui, no caso do som, essa é uma pergunta válida, a gente considerou uma fonte cujo movimento, cuja velocidade é menor do que a velocidade de propagação das ondas no meio. Da propagação do som, por exemplo. E se eu tiver uma fonte que se propaga na mesma velocidade das ondas, o que deve acontecer? Na parte dianteira, eu devo ter um acúmulo, né? Dessas ondas. Porque veja só, se ela se propaga com a mesma velocidade, cada frente de onda seguinte, ela é emitida sempre na mesma posição. Eu emito uma frente de onda. Quando eu vou emitir a seguinte, eu me propaguei tanto quanto aquela onda que eu emiti atrás se propagou. Então eu tenho um acúmulo dessas frentes de onda. Se eu, por outro lado, me mover mais rapidamente do que as ondas se propagam no meio, eu passo a frente. Então as ondas seguintes são emitidas em uma posição além da posição em que a onda que tinha sido emitida antes chegou. Bom, se vocês olharem para a figura, essa figura aqui, vocês veem que tem uma coisa aqui que parece um cone. Não é isso? Isso não só aparece como isso é um... Isso representa um cone e a gente consegue, inclusive, visualizar esse cone. Chama-se cone de mar. E o que a gente vai fazer agora é calcular o que significa esse cone de mar e como é que a gente caracteriza o cone. Tá. Então, fonte supersônica. Ah, eu ia aborrecer vocês, acabei não aborrecendo vocês. Deixa eu aborrecer vocês um pouquinho. Deixa eu aborrecer vocês um pouquinho. Agradável, né? Agora, vejam só. Isso aqui corresponde corresponde à minha fonte em repouso, né? O que acontece se eu colocar a fonte em movimento? Vocês conseguem ouvir, obviamente, uma mudança da frequência. E a mudança da frequência, como vocês puderam perceber, ela depende da velocidade com que eu giro isso aqui. Eu gosto de fazer assim. A gente pode discutir se o que a gente está ouvindo... Bom, claro que quando a fonte se aproxima de vocês, a gente ouve uma frequência mais alta, quando ela se afasta, a gente ouve uma frequência mais baixa. A gente tem uma certa sensação de um volume também que sobe e desce. não tem essa sensação? O que é isso? O que é essa sensação de que o volume sobe e desce? O que é isso, gente? As ondas que são emitidas, elas se propagam para vocês, tanto as emitidas para frente quanto as emitidas para trás, né? Quando a fonte se afasta de vocês, elas têm frequências diferentes. O que tem que acontecer? Um batimento, né? Vocês estão recebendo frequências ligeiramente diferentes. Elas não são muito, muito diferentes porque a velocidade com que eu consigo girar a fonte, a gente já viu, se vocês olharem exatamente a essa expressão, fonte em movimento, observador em repouso, a modificação na frequência depende da razão entre a velocidade de propagação da fonte e a velocidade do som. Evidentemente, eu não consigo criar aqui um apito supersônico. Então, claramente, a velocidade de propagação é muito menor do que a velocidade do som no ar. Vocês têm 340 metros por segundo é bem rápido, né? Vocês já converteram isso para quilômetros por hora? Quanto é que isso dá em quilômetros por hora? Ordem de grandeza. Mil e pouco, né? Mil e cem, por aí, né? Para os nossos padrões, é bem rápido. Quando a gente quer ir a algum lugar longe, a gente vai de avião. Os aviões em que a gente viaja vão uns 900 quilômetros por hora. Eles estão abaixo da velocidade do som. E ainda assim, é o meio de transporte mais rápido que nós mortais conseguimos usar, né? Tem alguns que conseguem viajar em aviões supersônicos, não nós. tá bom. Se agora a gente considera que a fonte se move com uma velocidade supersônica, tá ilustrado ali o que está acontecendo e o que tem de interessante naquela figura ali, que eu não sei se vocês conseguem reparar, mas que nessa região onde é formado esse cone, essas frentes de onda chegam todas no mesmo instante. E é isso que a gente vai calcular agora. Se elas chegam todas no mesmo instante, elas são todas positivas, elas todas interferem construtivamente, né? O que significa que tem um monte de frentes de onda chegando todas juntas num mesmo instante em fase numa certa posição, elas se reforçam, dando uma intensidade muito grande. É o que a gente chama de uma onda de choque. Certo? Todas as frentes de onda emitidas chegam exatamente juntas, vão se propagando juntas naquele instante. e essa é a origem do cone de mar. Então, o que a gente vai fazer é calcular bom, então, primeiro, V maior do que V, onda de choque, tá? Bom, para calcular isso, tem uma geometriazinha que a gente vai desenhar aqui, tá? vamos considerar que eu tenho uma posição F0 onde eu começo a considerar o movimento da minha fonte, tá? A fonte se move com velocidade V neste sentido, uma posição F onde ela vai chegar depois de um certo intervalo de tempo, e eu vou considerar posições sucessivas a fonte vai se deslocando, tá? E eu vou considerar, por exemplo, uma posição um ponto P aqui, e o que eu quero saber é justamente a condição para o tempo que leva para as ondas emitidas em posições diferentes chegarem, para as frentes de onda emitidas em posições diferentes chegarem até o ponto P. Então, por exemplo, aqui eu emiti uma onda, tem lá uma frente de onda esférica chegou no ponto P. No instante seguinte, foi emitida uma onda esférica, chegou no ponto P, e assim por diante. tá? Deixa eu só ver o meu desenho aqui. Isso. Então, vou chamar para não exagerar tanto, Fn aqui, chegou no ponto P, tá bom. Ok. Bom, e o que eu vou calcular? vão ser as distâncias todas, tá? por exemplo, por exemplo, digamos que eu queira calcular justamente as frentes num entorno de F0, ou seja, emitidas próximo de F0, tá? e eu estou procurando calcular as distâncias a esse ponto de observação P, tá? Bom, então, eu vou considerar intervalos de tempo sucessivos, bom, intervalos de tempo delta T, vou considerar delta T pequeno, então, pequeno pode ser, por exemplo, delta T muito menor do que tal zero, ok? A frequência, tá? Bom, e o que eu posso dizer é que se eu tiver uma frente emitida, então, frente emitida em F0 em T igual a zero, ela vai chegar no ponto P em T igual, vejam, se essa distância aqui for R0, ela vai chegar em R0 sobre V, tá certo? Bom, as ondas sucessivas vão sendo emitidas sucessivamente, se essa distância aqui for Rn, então, a frente emitida em Fn vai ser emitida em T igual a N delta T, ok? Então, eu estou considerando intervalos sucessivos, então, ela vai emitindo, ela chega em Fn, em N vezes delta T, então, essa frente vai chegar, chega, eu vou chamar isso aqui de T0, isso aqui de Tn, igual a N delta T mais Rn sobre V, vocês estão de acordo com isso? Tudo bem? Agora, eu posso olhar para cá e comparar Rn com R0, e eu posso dizer, bom, estou considerando um entorno, então, considero que o ponto P é relativamente distante, que essas duas retas são aproximadamente paralelas, ok? Bom, que o ângulo de abertura é muito pequeno, tá? Bom, nesse caso, eu posso vir aqui e traçar uma reta que vai ser perpendicular aqui, tá? Vou chamar esse ângulo aqui, vou pensar se é esse ângulo que eu quero chamar, isso, deixa eu pensar se é isso que eu quero fazer, deixa eu chamar esse ângulo aqui de um θ0, tá bom? Então, qual que é a diferença entre Rn e R0? se esses segmentos são próximos, isto aqui vai ser Rn, né? Certo? Então, R0, Rn, vai ser aproximado, vai ser R0, menos esse segmento aqui, esse segmento aqui, que se a gente olhar, ele é aproximadamente o que? Esse segmento aqui, seno desse ângulo, não é? Então, isso aqui corresponde a F0, Fn, R0 menos F0, Fn, seno desse ângulo θ0, tá bom? Tá, mas quanto é que vale F0, Fn? ou seja, R0 menos, quanto vale F0, Fn? Fn não é justamente a emissão no tempo n delta t? A fonte nesse intervalo de tempo andou daqui até aqui. Então, isso aqui é N delta t vezes V, ou N V delta t vezes o seno de θ0. Vocês estão de acordo com isso? Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que Tn igual a N delta t mais Rn sobre V, ou seja, mais R0 sobre V menos N delta t menos V sobre V N delta t seno de θ0. tudo bem? Ou, se quiser, Tn é igual a T0 mais N delta t que multiplica 1 menos V sobre V seno de θ0. tudo bem? Muito conveniente, porque agora a gente tem uma expressão que relaciona o intervalo de tempo em que as diferentes frentes de onda emitidas sucessivamente chegam no ponto P, certo? E a gente tem esse intervalo de tempo aumentando em intervalos delta t. Certo? A gente está sempre considerando o entorno do ponto F0. Tá? Agora, vejam só, se a gente olha para essa equação aqui, a gente vê claramente que tem uma condição de limite, né? a gente pode ter que todos os TN sejam iguais a T0 qualquer que seja N se seno de θ0 for igual a V sobre V, né? Certo? porque isto aqui vai dar zero. É possível ter seno de θ0 igual a Vzinho sobre Vzão? Sim. Porque Vzão é maior do que Vzinho. Então, o seno vai ser menor do que 1. Tá? Ora, na verdade não é muito difícil de perceber que justamente este ângulo então isso aqui implica que todas as frentes de onda chegam juntas o que corresponde justamente a onda de choque ao mesmo tempo em que a gente pode olhar para a figura a gente pode olhar para a figura e dizer assim bom se eu considerar propagação neste sentido começando em F0 se eu chegar em F num instante num intervalo de tempo T o máximo que eu consigo me deslocar na direção numa direção aqui se isto aqui for V vezes T e isso aqui for V vezes T então em todas as posições sucessivas se eu me deslocar nessa direção eu vou ter uma semelhança de triângulos o que significa que num dado intervalo de tempo T todas as ondas as frentes de onda emitidas em posições sucessivas vão ter que estar contidas dentro desse cone cuja abertura eu posso dizer que é um ângulo alfa concordam com isso ou não? se eu emitir ondas se afastando da fonte o mais longe que elas vão chegar elas se propagam com velocidade V em qualquer ponto subsequente aqui eu tenho semelhança de triângulos né? então todas elas estarão contidas dentro desse cone ora a gente observa que este cone em particular corresponde à situação em que o seno de alfa é igual a V T sobre V T ou seja é igual a V sobre V exatamente o mesmo ângulo que a gente tinha obtido ali e não é à toa se a gente voltar nessa figura aqui este ângulo aqui ele corresponde exatamente a esse ângulo aqui semelhança de triângulos certo? se a fonte se propagou daqui até aqui então uma onda emitida aqui se propagou no máximo dessa distância aqui é o mesmo ângulo alfa tá? isso define o que a gente chama do cone de mar e essa onda de choque que é emitida e que corresponde justamente a uma interferência construtiva entre frentes de onda que chegam todas juntas numa certa região tá? Exemplos algum de vocês já viu um avião quebrar a barreira do som? bom na verdade ele não tem um avião quebrando a barreira do som isso aqui é um carro quebrando a barreira do som no deserto e o que a gente observa? olha essas linhas aqui que diabos são essas linhas? o que está acontecendo? o carro quebra a barreira do som o som que ele produz gera essas ondas de choque essas ondas de choque perturbam a atmosfera mudam a densidade da atmosfera e se elas mudam a densidade da atmosfera muda o índice de refração da luz então o que a gente está observando na imagem são distorções do índice de refração da luz associadas às ondas de choque emitidas no momento em que o carro quebra a barreira do som notem que esse ângulo é extremamente aberto o ângulo extremamente aberto olha lá alfa é tanto maior quanto menor v é em relação a v um cone de mar muito aberto significa que a gente basicamente acabou de quebrar a barreira do som se o cone é muito fechado significa que a fonte se propaga a velocidade muito acima da velocidade do som o outro exemplo está aqui uma imagem de um avião quebrando a barreira do som deixa eu apagar a luz aqui para mostrar melhor para vocês a imagem do avião quebrando a barreira do som e eu tenho mais do que isso eu tenho um filminho do avião quebrando a barreira do som ele quebra duas vezes vocês viram o cone vai passar várias vezes quebra ele volta quebra de novo bom esse filme é realmente um filme espetacular tem muita coisa que dá para ver no filme vários efeitos como por exemplo se vocês prestarem atenção na hora que passa ele quebrando a barreira do som bem perto olha o bico do avião ele abaixa até isso é entendido do ponto de vista da aerodinâmica do sistema tá bom mais do que isso por que a gente vê essa quebra da barreira do som por que a gente consegue visualizar o cone de mar nessa situação por que que se forma essa nuvem por causa da onda de choque o que a onda de choque faz é justamente empurrar violentamente o ar na vizinhança do avião então bem na vizinhança do avião a densidade diminui drástica drasticamente é como uma expansão muito grande do ar naquela naquela vizinhança expansão que ocorre num intervalo de tempo extremamente curto portanto sem que haja tempo para trocar calor com a vizinhança isso é o que a gente chama de uma expansão adiabática num processo de expansão adiabática a temperatura cai vocês vão estudar isso em algum momento eu espero em termodinâmica a temperatura cai se a temperatura cai tem umidade no ar então a umidade do ar as gotículas de água no ar condensam e é isso que faz essa nuvem então por causa de um conjunto de fenômenos ondulatórios e termodinâmicos a gente consegue observar o cone de mar a quebra da barreira do som combinando conhecimentos de ondas com conhecimentos de termodinâmica tem um outro exemplo de propagação a gente já viu então um carro supersônico a gente viu o avião supersônico no fundo qualquer sistema que se propague a uma velocidade acima da velocidade de propagação das ondas que ele emite em um determinado meio vai gerar o mesmo tipo de efeito tem por exemplo partículas elementares que emitem luz em meios que não são o vácuo e essas partículas podem se propagar mais depressa do que a velocidade de propagação da luz naquele meio acontece o mesmo tipo de efeito da origem a uma radiação conhecida como radiação Cherenkov radiação emitida por partículas que se movem mais depressa do que a luz se move no meio em que elas estão emitindo elas não se movem mais depressa do que a velocidade da luz no vácuo mas elas se movem mais depressa do que a velocidade da luz naquele meio isso é possível bom então tem outros bólidos que se propagam em velocidades muito altas muito acima da propagação das ondas no meio como nesse exemplo aqui não sei se vocês já tiveram a ocasião de experimentar mas vocês veem aqui esse bólido se propaga uma velocidade muito superior à velocidade das ondas na superfície da água e como vocês podem ver é muito superior mesmo porque o cone de mar gerado é bem fechadinho certo é o mesmo efeito exatamente o mesmo efeito e aqui dá para ver muito bem as ondas sucessivas formando o cone bom eu vou parar por aqui eu insisto com vocês eu vou acender a luz de novo eu insisto com vocês que tem uma longa lista de exercícios para vocês resolverem e que é fundamental vocês resolverem os problemas da lista antes de fazer a prova se vocês olharam o calendário vocês repararam que essa foi a nossa última aula então foi um prazer desejo muito sucesso aos futuros engenheiros vocês tem minhas informações de contato sintam-se à vontade para me procurar sempre ao longo do curso e mesmo depois do curso tá então por hoje é só tchau